e aí 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 galera vamos discutir nas aventuras diminuem né vou internar e já abriu o mapa aqui agora eu vou uma outra encrenca você não ninguém sabe que vai virar em mim aqui né mexendo né e aí 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 achei que ia rolar alguma coisa e aí 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 a coisa carregar e aí 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 eu podia botar o livro ali de repente eu sei lá já foi Às vezes a gente acaba tentando voltar na sala né Whatever Ranger maldito Ficou escondidinho E caramba múmia A mina está passando teste de merda Como que estava a vontade da mina? Quatro? Não está nem muito bom não Caramba tem um pentelinho ali Que drible do esqueleto infeliz aí É, dá para ver a outra sala anterior ali Que desgraçado ele está se curando Que desgraçado ele está se curando Livro de alma Deve servir para o negocinho lá Ih, tem um negócio aqui Pô, tudo precisa dar uma moeda de ouro É, o ruim desse jogo O que que é? Tem esse fator aí da... Aleatoriedade Foi ruim né E aí? Deixa eu ver Deixa eu ler A respeito do seu tamanho é esse... Este livro é excepcional em leve E as páginas também parecem ter um estranho cálido brilho Eles são revelamentos pelos quais o espírito guardião da fortaleza Poder ser restaurado se uma entidade maligna o expulsou Mas a contaminação deve ser eliminada de outro modo Basta ter este livro em sua mochila E você pode usá-lo em altar preparado de modo de derrubar Ahn... Pô, que droga pra que eu bani ele Invocar o espírito guardião E não Invocamos o maluco Lutei pra prosseguir o coração deste lugar O demônio que me aprisionou foi banido e estou livre Você fez o que a sua consciência mandou e permitiu minha vontade de Helm voltar Seus motivos são boos Para você concedor algo mais Um anel encantado Um arco excelente De excelente manufatura Ajuda de Helm Ou minha previsão do que virá Ahn... Um anel encantado Um arco excelente Ajuda de Helm Poder de Helm Pronto E não Boa Será que isso é pra sempre? Salvar aqui Será que isso é pra sempre? Se dormir, o que que acontece? Se dormir, o que que acontece? Que noite Será que a minha hora é melhor? Deixa eu ver uma coisa Ah, vai isso mesmo Boa Vindo bem Agora tá Chororote Tô pusticante Agora Boa A mulher tá do mal Mano Boa A mulher tá do mal Por frente Por frente Por frente Por frente Aqui eu estou Um O mal Ahn... O meu ficar aqui com os mortos Me ensinou mais Em algumas horas Do que... Do que eu mereço Que boiolinho É emo Deve ser da banda restart Aqui estou idiota Minha permanência aqui Cuide que o morto Me ensinou mais Mais olhos do que Do que mereço Ele é um traidor Ele é um traidor Dester Eu o ajudei E depois me segui Esperando que sua decepção fosse um erro Eu pensei que ele... Ele vai voltar Ele vai voltar O que você fez, Fenty? Ele vai voltar Ele não pode ter mentido Como poderia todo esse tempo Quando as pessoas tinham dúvida Eu acalmei esses temores As bênçãos são uma dádiva Eu disse Este homem se preocupa Eu os matei Eu os matei Ao acreditar nele A menos que A menos que eu ajude E ele volte Se ele voltar Então eu estava certo Eu os ajudei E ele nos enganou Ele nos traiu Mas se eu ajudar E ele voltar Para a neguinta E eu os ajudei Ele não queria Que tivéssemos a cor A peste Ele se acabava De ter sido enviado A neguinta Para espalhá-la Os mates queriam Que durassem o maior tempo possível Queriam que todos nós morressem Ele espalhou a peste Como? As bênçãos As bênçãos Corrompidas nos seus Cada bênção que eles Seus falsos inimigos deram Estavam corrompidos Pois ele tem envenenado Os portos Todos comem de armas Mas as bênçãos Trouxeram falsas esperanças Para que as pessoas Se desesperassem ainda mais Quando pegassem a peste Tal crueldade Foi cuidadosamente planejado Para destruir nossas vontades E eu confiei nele Fiz os outros Confiarem nele Suas mortes também Estão em minhas mãos O que causou a peste inicialmente? Como começou? Não sei Deste só foi enviado A neguinta Depois que a peste começou Sejam que forem seus mestres Acho que não estão preparados Na época Deste só disse Que ele deveria prolongar Deter as nossas curas Algo No modo como ela mata as pessoas Algo que queriam Que durasse o maior tempo possível Fiz aquelas pessoas Eu deixei que ele fizesse isso Fiz as pessoas confiarem nele Não sei Não posso voltar ainda não Você pode encontrá-lo Encontre deste Faça-se retratar Faça-se que diga Que não nos traiu Faça-se que diga Que eu não deixei as pessoas morrerem Por causa dele Aribeth está esperando você Esperando a explicação Seu viadinho Não, não posso ir Eu não posso 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 O senhor é um vagabundo E agora? Deixa eu ver o mapa O senhor devia morrer Fraco Fraco Ih, não Ih, não Tem uma aparição ali No meio da parada Acho que é um white Boa Me doei Me doei Me doei Que é XP Agora está com sangue nos olhos Me doei Eu não Tenho um espetro E um espetro E um espetro Ops Não foi bom Não foi bom Não foi bom Vai me doei Mata esse tigre Sai E Zahl No Não foi bom Ah E aí que eu E Jumbo Liga Pô, que legal. Não saiu o drain level dela. Pô, deixa eu carregar isso aqui. Não, que tomar drain level assim é meio triste, né? Com certeza não é nada bom tomar drain level. Ainda não morreu essa aparição, morreu. Beleza, vamos salvar. E não, o drain já tá quase... não. Ah, foi um zumbi que abriu. I always get my way. Maraca. Vamos abrir um golzinho e abrir aquela porta. Caraca, tem uma galera. Ficou caótico isso, peraí. Vamos por partes aí. Vamos. Ok, ok, ok. Eu vou colocá-lo em meu lugar. Caraca. Eu amo essa porta! Ah, depois eu vou colocá-lo em meu lugar. Eu não vou atacar minha porta! Eu não vou atacar! A porta vai continuar! Eu vou jogar você em seu lugar! Ah! 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 Ah.. não me doem, ataque aqui é o que quer que esse ataque cortei todo o meu spawn o cara está ileso em o cara está ileso em o que é isso mano o cara está indo o cara está indo agora ele está indo acho que eu tenho posição entida até que não tem nada é o ladino de lixo já era eu quero ser violenta eu quero ser violenta acaba o combate que tosco agora vou aproveitar que o coisinha parou para salvar vamos continuar o jogo no próximo vídeo até a próxima tchau 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 tchau